Música Representante povo e a parlamento nacional exige o governo tem que rala a identificação. Causa principal, o problema microlete Cira, direção com moroni amparado, la rala a operação durante a lorontola. O deputado Marcos Xavier informa assunto no jornalista Cira e a parlamento nacional, quinta-feira, na situação idane, rala em abarra que sai vítima. Quando o problema passageiro Cira, no celular do tarifa microlete, a Nessan representante povo, o subacidadão roto tem que ir a consciência RACIC. A Nessan, membros do parlamento, recomenda para o governo, tem que tomar treino, sair da má corteza. Para a Itabela-Atena, causa não se deve. A velha é que não é individual, não é imposto, 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 não é imposto. A Nessan, membros do parlamento, a Nessan representante povo, a Nessan representante povo, a Nessan representante povo, a Nessan representante povo. Enquanto o Ministro do Transporte e da Comunicação, Miguel Mantelo informa que a Comunicação é a direção nacional de transporte no terrestre. O que retornou com a tarifa microleta de Cira, o passageiro de Cira tem que ser no tempo que se fornece para o público. O que retornou com a tarifa microleta de Cira, o transporte no terrestre, a dar uma forma de tarifa do que nos sistemas de transporte no terrestre e da comunicação, os sistemas de transporte no terrestre de Cira, e oferecer as informações, a��. do lugar para a gente que está aqui. Depois, a gente tem que dizer, mas o que é que a gente tem, é que a gente tem que analisar o ônibus, mas depois ela tem que fazer a gente. Mas a gente tem que analisar a gente, tem que ter dados. Dados não há mais, dados não há mais direção do transporte terrestre. Então, o ônibus é de nós. Nós dizemos, até estão comunicando com o NTT para ter uma informação placa. quando o preço está puxado é uma adolescente, é uma ser anilidade de voto, sendo a tuira estándar. Tuirnia, problema não é a população, será a soro, e a parte rua, e da quando o problema combustível, não sei o que é o problema da rifa microlete. Portanto, o transporte público, nessa microlete não é a hora de greve, durante o lorontolo, ou se quarta-feira ou sexta-feira, semana, não é, com a microlete 0103 e inclui 011. Reportagem Melda, Fatima Televisão, Timor Pos. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri 恩 also P. segurいやi.